Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte, e hoje estarei com você, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, para falarmos um pouquinho ainda sobre dança, sobre o maracatu e a ciranda, que são danças folclóricas típicas do nosso país, certo? Então vem comigo, porque nós temos muita coisa para aprender hoje. Vamos lá? Bem, primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para essa imagem que você pode ver aí na sua tela. Essa imagem mostra a dança chamada maracatu. Então, é uma dança folclórica popular, ela nasceu em Pernambuco, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Agora, olha aqui para mim. Vamos entender um pouquinho como que se deu esse tipo de dança, como que até hoje ela é praticada, certo? Então, vem comigo. Acompanhe aí novamente na sua tela. O maracatu tem origem afro-brasileira e surgiu no estado de Pernambuco, no século XVIII. Tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711. O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro, que envolve dança e música. Então, são as duas coisas executadas ao mesmo tempo. Sua origem remota à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena, que era o que nós tínhamos aqui no nosso país no início, né? Nesse período colonial do Brasil colonial, certo? É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco. Lembre-se bem disso, em Pernambuco, sendo presente, sobretudo nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata, certo? Então, olha aqui pra mim. A gente já aprendeu que ela nasceu, né? No estado de Pernambuco e essas três principais cidades, Olinda, Recife, Nazaré da Mata, são as cidades onde o maracatu acontece com mais força, tá? Não é que são só nessas três cidades, nas outras cidades também isso vai acontecer, em todo o estado. Então, até hoje, o maracatu, ele é praticado e ele é dançado, cantado, como acontece nas apresentações do maracatu. Vamos conhecer agora algumas características do maracatu. Acompanha comigo aí na sua tela. Vamos lá? Presença da religiosidade, que é uma característica, né? Ou características de religiões africanas, que são inseridas nessa apresentação do maracatu. Danças elaboradas. Não é porque são danças elaboradas que são danças bem elaboradas no sentido de coreografias ensaiadas previamente, não. Ela tem uma certa flexibilidade, liberdade pra dança, certo? Junção de dança e música, figurinos coloridos e extravagantes, como vocês podem ver aí nessa imagem que tá mostrando pra vocês. Então, vejo que tem muita cor, né? Há muita extravagância aí na apresentação dos figurinos. E também mistura das culturas africana, portuguesa e indígena, certo? Então, essas são algumas das características do maracatu. Vamos lá? A espiritualidade é um traço característico nas manifestações do maracatu, sendo presente a sua relação com as religiões de matriz africana. As danças são bem elaboradas, especialmente as das baianas e das... Desculpa. E das damas do passo, tá? Então, elas executam bem os seus passos, elas são bem elaboradas, são bem apresentadas, inclusive o seu figurino também. Na maioria, na maior parte das vezes, são as baianas que cantam. No entanto, todos podem participar do coro. Então, todo mundo canta, todo mundo dança, certo? Então, vamos lá. Há dois tipos de maracatu. O chamado maracatu-nação e o maracatu-rural. Qual a diferença de um para o outro? Vamos lá. Enquanto o maracatu-nação surge como o cortejo de uma corte imperial, e é claro que essa corte imperial vai ser composta por pessoas negras, tá? Nesse caso. No maracatu-rural, o cortejo representa as brincadeiras dos trabalhadores rurais. Além disso, há distinção nas composições dos cortejos e de seus personagens, o que diferencia ambas manifestações, certo? Então, tem o mesmo nome, mas tem algumas coisas que são peculiares do maracatu-nação e do maracatu-rural, certinho? Bem, olha aqui pra mim. Nós temos, então, no maracatu, uma dança folclórica que tem muita relação com a questão religiosa, principalmente herdada dos africanos, certo? E é uma dança que... Uma manifestação de dança, de música, que se compara até ao carnaval carioca, né? Que é conhecido mundialmente. De tão intensa e de tão forte que é o maracatu, certo? Um outro tipo de dança que nós vamos ver agora é a dança chamada ciranda, que é muito praticada, tá? Não somente por crianças, mas também por adultos, por pessoas de todas as idades, certo? Então, vem comigo e vamos conhecer um pouquinho agora da ciranda. Acompanha comigo. De diversas danças de roda no Brasil, a ciranda é uma das mais conhecidas e populares. A origem dessa dança divide opiniões, mas acredita-se que ela tenha sido originada no estado de Pernambuco. Olha só, mais uma dança que Pernambuco acolhe e produz, né? Na ilha de Itamaracá. No Brasil, é dançada por pessoas de todas as idades. Com o tempo, a ciranda acabou sendo associada nos estados a músicas infantis, o que deu origem às famosas cirandas infantis, como Ciranda Cirandinha, que eu tenho certeza que você conhece essa música, né? Escravos de Jó, O Cravo e a Rosa, entre outros. Então, olha aqui pra mim. A ciranda, ela teve a sua origem em Pernambuco, mas ela se espalhou por todo o país. Então, as pessoas brincam de roda, cantando essas canções. E não existe idade específica, apesar de que é muito mais praticada nos outros estados, né? Pelas crianças, muitas vezes na escola. Mas qualquer pessoa pode participar de uma roda de ciranda, tá? Então, vamos lá. Continuando. A ciranda tradicional, a ciranda tradicional, não aquela que a gente brinca, né? Na rua, com os amigos, com os colegas, mas a ciranda tradicional é praticada da seguinte maneira. Tradicionalmente, no centro da roda, posiciona-se o mestre, o contramestre e os músicos. O instrumental da ciranda é composto por ganzar, bombo e caixa, que são os instrumentos que aparecem aí nas imagens pra você ver. Porém, alguns grupos podem utilizar o triângulo, o pandeiro, sanfona e metais, que são os instrumentos de sopro. Com a ajuda de um apito que carrega pendurado no pescoço, o mestre ou a mestra, né, cirandeiro, inicia os versos marcados quase sempre pelo improviso, tá bom? Então, essa é a composição de como a ciranda tradicional, ela é executada, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe um vídeo curtinho pra gente assistir agora, de uma apresentação, tá? De uma ciranda. Só pra gente relembrar, porque eu tenho certeza que você até já ouviu essa canção e quem sabe até já dançou. Então, vamos ver um pouquinho esse vídeo? Vamos lá? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Então, olha aqui pra mim Nós podemos perceber nessa apresentação, né? É claro que é uma apresentação num palco com muitas elaborações, iluminações, né? Um som mais diferenciado Mas me fez até lembrar do meu tempo de criança, né? Quando a gente ia pra rua e juntava ali várias crianças E a gente começava a se divertir com essas canções de ciranda, né? Brincando ali na roda, né? Não sei se você já fez isso com seus amigos, com seus familiares Ou até mesmo na sua escola Mas é um bom momento pra gente aproveitar, né? Aproveitar esse momento de quarentena, de pandemia Que a gente passa tanto tempo em casa É até uma forma de você fazer o tempo passar Convida aí o seu pai, a sua mãe Tenho certeza que eles conhecem essas canções Pra brincar um pouquinho, né? Ah, professora, mas... Né? Não tem problema, gente Esse tipo de brincadeira, de dança de roda É pra qualquer idade, tá bom? Então, eu quero mostrar agora pra você O desafio que eu trouxe, certo? Acompanha comigo aí na sua tela O nosso desafio de hoje é o seguinte Você vai entrevistar... Desculpa Você vai entrevistar três adultos da sua família Ou não, tá? Não obrigatoriamente da sua família Mas pode ser o seu pai, a sua mãe, a sua avó Seu avô, seus tios, certo? Faça as seguintes perguntas para eles Primeira, quais brincadeiras você mais brincava na sua infância? Segundo, você brincava de dança de roda? Quais? Terceira, cite algumas músicas de roda que você cantava e brincava quando era criança Certo? Essas são as perguntas que você vai fazer na sua entrevista Escreva tudo no seu caderno Fazendo a identificação de cada entrevistado O nome da pessoa que você entrevistou A idade Tá bom? Você vai descobrir coisas incríveis Espero que seja muito divertida essas suas entrevistas Tá bom? Tire uma foto do resultado final Que você escreveu no seu caderno E envie para o seu professor Fechim? Agora, olha aqui Para você rever essa nossa aula Você pode acessar a plataforma Eduque Rever os nossos conteúdos Fazer algumas anotações no seu caderno A gente falou sobre o maracatu Sobre a ciranda E tirar até mesmo algumas dúvidas Certo? Desde já eu agradeço por você nos acompanhar Por você estar aqui conosco E se cuide Cuide da sua família Cuide de você Esteja bem E até o nosso próximo encontro Obrigada por estar aqui E até mais Tchau, tchau, gente Tchau, tchau